Para fazer o porta-copos, você vai utilizar duas cores de amigurumi, na cor branca e vermelha, cola adesivo instantâneo da Círculo, agulha para crochê número 3 e tesoura. Bom, pessoal, o legal desse vídeo é que você vai aprender a tecer o crochê conduzido utilizando o gráfico de bordado. Quando o crochê conduzido, ele é tecido de forma plana, ou seja, de forma reta, nós podemos seguir um gráfico como este. A cada quadradinho como este, eu conto como três pontos altos. E é nessa sequência que eu vou definindo a quantidade de pontos. Então, aqui eu faço o seguinte, pra não ficar na dúvida, eu sei que cada quadradinho é igual a três pontos altos. Bruna, posso fazer com ponto baixo? Pode. Então, a cada quadradinho, eu tenho que fazer três pontos baixos, mas pra que ele forme um quadrado, porque se eu tecer ponto baixo, ele vai ficar como se fosse um bloquinho retangular. Aí, eu faço duas carreiras iguais, com três pontos baixos um sobre o outro, pra que fique do tamanho de um quadrado. Como eu vou trabalhar com ponto alto, eu faço risquinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e vou contando. Três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis e vinte e sete. Então, aqui eu sei que o total são vinte e sete pontos altos. Eu vou pegar o fiozinho na cor branca, e vou tecer o total de vinte e nove correntinhas, pra fazer vinte e sete pontos altos. Então, com o fio branco, eu inicio com o nozinho do crochê, e este nozinho nós não contamos como o primeiro ponto, é a partir dele que eu vou contar. Então, aqui eu vou fazer o total de vinte e nove correntinhas. Feito as vinte e nove correntinhas, eu dou a laçada, e insiro na quarta corrente. Então, eu conto um, dois, três, e na quarta correntinha, eu já dou a laçada, e faço o meu segundo ponto alto. Porque essas três correntes contam com o primeiro ponto alto. E eu vou tecer um pontinho alto para cada correntinha de base. Pronto, aqui eu já fiz os meus vinte e sete pontos altos, e percebam que eu devo fazer mais uma carreira contendo vinte e sete pontinhos nesta segunda carreira. Porque todos os quadradinhos são brancos. Então, eu subo três correntinhas, viro o meu trabalho, e teço um pontinho alto para cada ponto da base anterior. Bom, aqui eu tenho, então, duas carreiras contendo vinte e sete pontos altos cada uma. Volto aqui com o meu gráfico. E agora, nós vamos para a terceira carreira. É na terceira carreira que nós temos três pontinhos em vermelho. Então, eu vou contar quantos pontinhos em branco eu devo fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze. Doze, doze em brancos, três em vermelho, e mais doze brancos. A soma dos pontinhos tem que fechar vinte e sete. Então, doze com doze, vinte e quatro, com mais três, vinte e sete. Então, nós vamos tecer mais três correntinhas pra subir pra próxima carreira, virar o trabalho, dar a laçada, e fazer um pontinho alto sob cada ponto da carreira anterior, totalizando doze pontos altos. Feito os doze pontos altos, no último pontinho, número doze, eu não finalizo o ponto. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Dou a laçada, insiro, faço ponto alto, mas não termino. Guardo essas duas argolinhas na agulha, venho com o fiozinho vermelho, dobro mais ou menos uns sete centímetros, e passo o fiozinho vermelho por dentro das argolinhas em branco. Então, eu finalizo o ponto alto em vermelho. Agora, eu dou a laçada, jogo os fiozinhos que eu não estou usando pra frente, e faço três pontos altos com o fio vermelho. Um, dois, e três. Não finalizo o ponto, faltando duas argolinhas, eu passo o fiozinho vermelho pra frente, puxo o fiozinho branco, e finalizo com o branco. Agora, eu vou completar toda a carreira, descendo doze pontos altos. E o legal é esconder esses fiozinhos em vermelho que você não está usando, em pelo menos três pontinhos, pra que ele não se solte depois, ó, tá? Escondi nos três pontinhos, nos três primeiros pontos, e agora eu teço até o final, fazendo os doze pontos altos, em branco. E aqui nós temos o resultado da primeira carreira com a troca de fios. Esses fiozinhos em vermelho, eu posso vir com a tesoura, e cortar. Só que eu sempre deixo esses fiozinhos, um pouquinho à mostra, porque depois eu venho com a minha cola e dou um pinguinho. Caso você de casa não queira que os fiozinhos fiquem aparecendo entre os pontos, você pode trazê-los pra fora, e vir com a cola instantânea e pingar aqui. Pronto. Assim, ele fica com acabamento bem legal. Voltando aqui no gráfico, nós temos agora três quadradinhos em vermelhos. Então, de vermelho, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. São sete vermelhos. De branco, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E do outro lado, eu tenho que ter dez também. Então, eu conto pra conferir e fechar dez. Lembrando que dez mais sete mais dez é o total de vinte e sete. Então, a contagem tá certinha. Nós vamos trabalhar dessa forma, trocando a linha. Vou fazer mais esta carreira. E eu vou deixar logo abaixo do vídeo, na descrição, o link pra vocês acessarem o gráfico. E é com base no gráfico do link, que é o mesmo apresentado no vídeo, que você aí de casa vai trabalhar tecendo o seu porta-copo, sempre alternando as cores. Bom, então, aqui eu vou subir três correntinhas pra iniciar o primeiro ponto alto. Viro o meu trabalho, dou a laçada e faço o total de dez pontos altos. Feito dez pontos altos, eu venho com o fiozinho vermelho de novo. Dobro mais ou menos sete centímetros, finalizo o pontinho alto, que eu não terminei em branco, como eu fiz na carreira anterior. E agora, eu vou tecer apenas usando o fiozinho na cor vermelho. Então, eu dou a laçada e faço o total de sete pontos altos em vermelho. Sempre escondendo os fiozinhos que eu não estou usando. Feito os sete pontos altos em vermelho, lembrem sempre que pra trocar a cor do fio, nós vamos fazer o ponto alto sem finalizar, faltando duas argolinhas, nós trocamos a cor. Pronto. E agora, eu volto a tecer apenas com a cor branco. Aqui eu adiantei um pouquinho o trabalho, então, eu já contei a próxima carreira. Eu tenho oito no total de branco e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze em vermelho. E mais oito em brancos. Então, aqui eu já adiantei o passo a passo, né? Como eu já ensinei pra vocês. Mas agora, nós temos uma troca de fios no início, logo no início do coração. Então, nós vamos fazer em branco. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E fazer três em vermelho. Faço três correntes pra subir e faço mais cinco pontinhos altos em branco. Lembrando que as três correntinhas contam como o primeiro ponto alto. Feito seis pontinhos altos em branco, agora, nós vamos tecer três em vermelho. Então, eu dobro o fiozinho, insiro e faço três pontinhos altos em vermelho. Dois e três. Não finalizo, porque agora eu tenho que fazer um apenas em branco. Passo o fiozinho pra frente, puxo o fiozinho branco e teço apenas um pontinho alto em branco. Troco o fiozinho, não finalizo e continuo tecendo agora com o vermelho. Então, o vermelho eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Onze vermelhos e depois o restante em branco eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco e seis. Sempre contando o total de pontos pra ver se fecha vinte e sete. Então, agora eu vou tecer o total de onze vermelhos. Bom, nesse caso, eu não levei o fiozinho branco junto com o fio vermelho pra que ele não aparecesse por debaixo dos pontos. Então, venho com a minha tesoura, corto o fiozinho branco, depois eu posso fazer um acabamento pingando uma colinha aqui instantânea, ok? Feito isso, ó, fiz os onze pontos em vermelho, nós vamos inserir o fio branco e vamos dar continuidade tecendo o total de seis pontos em branco. Bom, aqui na próxima carreira, percebam que eu tenho dois pontinhos em branco de um mesmo lado, né? Seguindo uma direção. Então, acontece que como eu trabalho o meu crochê virando e virando, esse pontinho em branco, ele deveria estar aqui. Olha só, esse pontinho branco deveria vir aqui. Só que esse detalhe em branco da carreira anterior, ele está do outro lado. Então, o que que eu devo fazer? Eu vou trabalhar nesse sentido aqui, ó. Vou fazer quatro pontinhos altos em branco, faço quinze pontinhos em vermelho, um de branco, três vermelhos e quatro brancos. Então, aqui eu já fiz quatro pontinhos altos em branco, venho com o fio vermelho, dobro, passo ele por baixo do fiozinho branco e teço aqui o total de quinze pontos em vermelho. Bom, feitos os quinze pontos altos em vermelho, nós estamos trabalhando como se fosse um espelho pra que todas essas marcações em branco fiquem de um mesmo lado. Nós vamos passar o fiozinho branco, porque eu cortei ele lá no início, dobro e faço apenas um pontinho em branco. Dou a laçada, faço apenas um pontinho em branco e não finalizo, já passo pro vermelho. E continuo tecendo com vermelho, fazendo três pontos em vermelho. Feito os três pontinhos em vermelho, passo o fiozinho branco e finalizo tecendo os quatro pontinhos em branco. Agora, na próxima carreira, nós vamos repetir a mesma quantidade de pontos para cada ponto da base. Então, eu não preciso trabalhar como espelho, eu vou trabalhar fazendo um pontinho alto em cima de cada ponto. Então, eu teço quatro pontinhos altos brancos em cima do branco, três pontinhos em vermelho em cima do vermelho, um branco em cima do branco, e continuo quinze em vermelhos e mais quatro em branco. Aqui, eu tenho o resultado das duas carreiras iguais, tecidas de forma igual, e agora, nós vamos conferir a próxima carreira. Então, são um, dois, três, quatro pontos em branco, e aqui eu tenho em vermelho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove em vermelho, mais um em branco, mais nove em vermelho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e mais quatro em branco. Então, eu vou tecer essa carreira e mostro pra vocês. Então, aqui eu concluí a carreira. Bom, agora, vamos para a próxima. Nós vamos tecer um, dois, três, quatro, cinco, e seis em branco. Um, dois, três, quatro, cinco em vermelho. Um, dois, três, quatro, cinco em brancos. Um, dois, três, quatro, cinco em vermelho, e seis em branco. O nosso coração já tomou forma, e agora, nós vamos para as duas últimas carreiras, e vamos trabalhar só com a cor branca. Então, vamos tecer duas carreiras com 27 pontos altos cada uma. Feito as duas últimas carreiras na cor branca, nós vamos cortar... E vamos arrematar. Bom, agora, é hora de fazer o acabamento. Eu vou contornar ele todinho com um ponto baixo na cor vermelho. Então, com o fio na cor vermelho, eu insiro, pegando lá no início da correntinha, passo o meu fiozinho, e aqui eu vou dar dois nós. Feito isso, eu vou tecer duas correntinhas pra iniciar o primeiro ponto baixo, e vou fazer um pontinho baixo para cada ponto. Ao chegar aqui no pontinho da lateral, eu já fiz um ponto baixo, e faço mais dois pontinhos pra fazer a curva. Então, um total de três pontos baixos. Agora, eu vou alternar. Eu insiro entre um pontinho alto, e entre um ponto alto e outro, tem um nó. Eu insiro no nozinho e faço ponto baixo. Então, um ponto baixo no espaço do ponto alto, e entre um ponto alto e o outro, eu insiro e faço ponto baixo. E eu vou trabalhar dando a volta todinha no meu porta-copo, desta forma. Aqui na viradinha, nós temos dois pontinhos baixos, então, eu faço mais um pra fazer a curva. Agora, eu insiro na segunda correntinha lá de início, puxo e puxo, venho com a tesoura e corto. Sem o contorno do ponto baixo, eu não teria avesso e direito, porque o meu trabalho é reto, então, eu viro ele várias vezes pra tecer as carreiras. Eu entendo que este lado que eu tecio, o ponto baixo, é o lado direito, e este é o lado avesso. Então, todos esses fiozinhos, eu passo pro lado avesso. Todos os fiozinhos pro lado avesso, e agora eu venho com a minha cola adesiva instantânea da Círculo. E eu vou dar pinguinhos bem delicados e pressionar aqui um pouco. Então, para cada pontinho, eu levanto, dou um pinguinho bem pequeno de cola. E aí, eu vou fazendo o acabamento no meu porta-copo. Bom, pessoal, este é o lado direito e este é o lado avesso, eu escondi e cortei todos os fiozinhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de seguir o canal, comentar e dar um like. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho